Vendo assim, do crescimento do nosso município, é hoje da maneira que eles se encontram, na verdade. Hoje nós temos lá a disponibilidade de tudo o que precisa ter dentro do município. Nós temos lá, para atender a nossa população, são maquinários perfeitos, são infraestrutura que existe hoje para o trabalho dos funcionários, a oportunidade que eles têm de trabalho para poder estar exercendo. E o mais importante disso tudo é o que nós temos conquistado dentro do nosso município. Não só do município, mas sim essas grandes obras que foram feitas dentro do nosso município, que são várias. Nós temos hoje uma área de lazer muito maravilhosa dentro do município, no Auro Iguaçu. Nós temos um lado municipal muito bem estruturado dentro do município. Os prédios públicos, todos hoje, muito bem estruturados dentro do município. Contamos com a nossa câmara mesmo. Enfim, então, de lá, desde o começo até hoje, é o município que deu um salto. Ele está maravilhoso, cresceu muito. Isso chama muita atenção de pessoas que há muitos anos saíram do nosso município, que voltam hoje e veem a situação do nosso município e de como se encontram. Na beleza, na infraestrutura e no montante no geral. Claro que tudo que é bom pode ficar ainda melhor. No teu ponto de vista, você acha que Mercedes ainda precisa melhorar um pouquinho mais? Em que setor? Então, o setor principal que nós estamos hoje trabalhando é na área também de geração de emprego, trazer indústria para o nosso município, que é a preocupação de todo prefeito tem, o prefeito no município tem, e nós juntamente, vereadores, também temos essa preocupação.